Se é possível, diga comigo, diga Senhor Jesus, diga Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença, diga fala comigo Jesus, eu preciso ouvir a tua voz, diga obrigado Jesus, vamos aplaudir esse Deus, bem bonito, bem forte pra ele, vamos louvar ele com alegria, uma palma vir bonita lá em cima. Quando a noite fria cai sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraós, sendo impedido de prosseguir, eu sei. Sei que o teu fogo cairá sobre mim, e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, então eu direi, oh, 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 abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Joga a mãozinha lá em cima! Quando a noite fria cai sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado, me ver cercado por egípcios e por faraós. Sendo impedido de prosseguir, eu sei. Sei que o teu fogo cairá sobre mim, e me levará em te confiar. É o fogo da glória de Deus! Sei que o teu fogo cairá sobre mim, e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, então eu direi, oh, 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 abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Eu danço! Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Então eu direi, então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, então eu direi, oh, 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 abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Dança e mexe o tempo, vai! Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei. Por isso eu grito, oh, oh, na presença do rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do rei. Então eu direi, então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, 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 abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi E eu passarei Volando e dançando Em sua presença Senhor Bora aplaudir Oh glória